Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, daqui a pouquinho começa Flamengo e Botafogo Botafogo e Flamengo, cobertura completa aqui no canal de Fogo Corte, por isso eu peço a sua inscrição peço o seu like e ajuda demais a gente continuar trazendo mais vídeo e a gente continuar trazendo mais conteúdo vamos falar sobre um assunto que saiu agora lá no Fogão Nets, quem quiser ir lá ver, que é o Rames Rodrigues Rames Rodrigues, aquele lá do Real Madrid, que o John Tex tentou buscar quando estava no Olimpíada pagava até 100 milhões de reais, esse do São Paulo infelizmente não é mais aquele Rames Rodrigues e eu falo isso com muita tristeza, porque é um jogador que tem um nível absurdo, um nível top, mas acho que o físico dele não está mais respondendo não é como o Sidoff, ele não é tão velho, não é, mas ele não consegue mais responder tecnicamente a tudo que o futebol brasileiro quer que é marcar, buscar, dinâmica, ele não tem mais dinâmica, o Rames hoje é importante com a bola no pé, mas não dá hoje só para você jogar com a bola no pé enfim, quero saber o que vocês acham, deixa aí nos comentários e também o palpite de Flamengo e Botafogo, falta algumas horas aí para o jogo então a gente tem alguns vídeos para fazer durante esse tempo, então até para passar a hora mais rápida peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês gostam do nome do Rames? Deixe aí nos comentários, valeu, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal sem vocês nada disso estaria acontecendo, abraço, valeu, tamo junto, se inscreva aqui no canal, fui!